Eu sou santo, e o Senhor é minha testemunha, porque santidade é se afastar do mal, não é uma auréola na cabeça de fazer milagre, ser santo é se afastar do mal. O Senhor está pedindo para que nós sejamos santos, o Senhor espera que sejamos santos, o Senhor só vai levar para o céu o santo. O Senhor só vai levar para o céu o santo, ser santo é se afastar do mal. Vamos lá. E eu disse, quem é seu Senhor, e respondeu, eu sou Jesus aqui do Pescex, mas levanta-te. Atos 26, versículo 16, que é profundo. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés o que te apareci para isso. Bate um pouco o ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas que vai aparecer ainda. Livrando-o desse povo, dos gentios que agora te vi. Para lhe abrir os olhos das trevas e o cometeres a luz do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba a revisão dos pecados, de sorte que entram santificados pela fé, se façam rir. Fala-se para mim, eu, o convertido para a questão, para obedecer as ordens do Senhor, e eu dar o testemunho que o Satanás saiu de mim, e que Deus abriu em mim, e que eu estou agindo, fazendo, vivendo a vida de Jesus. Queridos, isso é o que eu apertei. Não é o ato simbólico do antepatismo, não é o ato simbólico de você abrir a Bíblia, não é o ato simbólico de você dar o dízimo, não é o ato simbólico de minha igreja. É você ser imagem e semelhança de Jesus. Qual é a essência de Jesus? Qual é a coisa que você olha e fala de Jesus? Manso, humilde, sincero, verdadeiro, amigo, cheio de poder, todo mundo queria ficar perto dele, e uma pessoa que não mudava, todo dia ele era a mesma pessoa. Agora, essas qualidades você não pode ser também, não? Eu não acho que nós podemos ser. Fala assim, eu posso ser santo, manso, humilde, amigo, verdadeiro, sincero, agradável, e ser a mesma pessoa todos os dias. Porra, isso é ser Jesus. E ele ainda falou mais ainda, aqueles que estavam, que onde apareceram, farão obras maiores do que as minhas. E eu fiquei pensando, se eu vou te levantar, eu sou o seu homem, que é Jesus, que eu vou te levantar, mas é verdade, sabe por quê?